Olha o vovô Roberto! Olha lá o vovô Roberto! Olha lá! Roberto não! O nome dele é Roberto! Vem cá ver o Roberto! Olha, ele tá falando que o vovô Roberto ficou bravo! O vovô Roberto! Vem ver o vovô Roberto aqui! O vovô Roberto tá aqui embaixo! Tá indo! Vovô Roberto! Cadê o Antônio? Não, nem que o nome dele não! Antônio nele é Roberto! Aqui, ó! Ele tá chegando! Vem ver ele, gente! Vem! Tá chegando! Tá indo! Cuidado que ele colocou a armadilha no chão, vovô Roberto! Tá cheio de armadilha! Cuidado de ter escapado da casa do vovô Roberto! Hoje a gente tem como eu comprar uma coisa de Robux pra pegar todo mundo! Eita! Ah, não! Não, não! Se eu perder mais uma vez, eu vou ficar bravo e eu compro! Não, não! Não vai! Se eu perder mais uma vez, eu compro! O que tem a ver com isso? Porque eu vou ficar bravo! E aí você vai esconder na gente? Não pode! É! Olha! Ele tá falando que tem que pegar! O vovô Roberto tá lá! Oi, vovô Roberto! Oi, Bobão! Oi, vovô Roberto! O vovô Roberto tá vindo! Eu vou ficar atrás da cadeira e ele não me pega! Ele não sobe em cima da mesa! A cara dele! Ele não sobe em cima da mesa, não? Não sobe, não? Não, não sobe, não! Não, não sobe! Olha! Tem certeza que não sobe em cima da mesa? Tem certeza? Não sobe! Sobe aqui! Sobe aqui! Tem certeza que o vovô Roberto não sobe em cima da mesa? Eu vou subir, tá bom? Não sobe, não! Eu só vou comprar uma mola de fusão primeiro, tá bom? De fusão, tá bom? Tá bom? Vovô Roberto! Hoje todo mundo compra a mola de fusão que fica na loja, tá bom? Na loja, tá bom? Aqui, ó! O vovô Roberto me pegou! Mas você falou que não ia pegar o vovô Roberto! Parou! Ai, não sabe que não! Oi, vovô Roberto! Todo mundo compra a mola de fusão? A roxa? Eu fiz! A roxa? O que a mola faz? Não faz! Ela faz muito rápido! A mola roxa de fusão! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Amandinha! Quem foi que te amarrou, Amandinha? Pra vovô! O vovô te amarrou, Amandinha! Quem amarrou na cama? Por que ele fez isso? Tadinha, Amandinha, Amandinha! Por que ele tá amarrado? Por que o vovô? Vamos embora! Tchau, vovô! Tchau, vovô! Tchau, vovô! Gente, eu já sei o vovô! Tem que pegar a chave! Eu vou comprar uma nuque! Uma nuque é o vovô, ele vai perder também! Nuque! Olha só, gente! Eu vou comprar a nuque, tá bom, a nuque? Usa a nuque! Comprei a nuque e comprei! Pronto, gente! Eu chamei a nuque! Olha lá fora a nuque! Tá vindo a nuque! Lá vem a nuque! Pum! Ai, você vai a nuque! A nuque pegou todo mundo do servidor! Não gostei da nuque, não! Não gostei da nuque, não! Vamos embora, gente! Vem, vamos embora, vem! Você não pegou a chave! Tá bom! Ficou rindo de mim que eu não peguei a chave! Oi, vovô! Tchau, vovô! Eu vou embora, vovô! Vamos, gente, que agora a gente tem a mola, né? A mola, né? A mola da... Ah, não! A mola faz ficar mais difícil! A mola faz ficar mais difícil! Faz mesmo! Agora ninguém me pega, não pega, não! Eu pulo bem alto e pulo com o pé só altão! Ai, o vovô aqui, o vovô! Oi, vovô! Corre, 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 corre! Vamos embora, rapidão! O vovô escondeu a chave embaixo do chão! Procura a chave! Cadê a chave? Tá, vou procurar! Achei a chave! Achei a chave! Cadê? Não conto! Já sei primeiro! Não conto, não conto, não! Não conto! Agora eu não conto pra onde tem que ir! Eu não conto pra onde tem que ir agora! Olha ele ali atrás! Oi, vovô! Oi, vovô! Tchau, vovô! Tchau, vovô! Tchau, vovô! Abre! Ai, ele esqueceu! Oi, vovô! Tchau, vovô! Ai, ele esqueceu! Oi, vovô! Ah, ele não é vivo, não! Oi! Ah, vovô! Não chega perto dele! Eu chego! Eu chego! Não chega, não! Chego! Olha só! Oi, vovô! Ele vai te pegar de novo! Ele esqueceu! Oi, vovô! Esqueceu! Vovô! Agora ele vem, ó! Abraço! Ah, ele veio! Eu chego! Pegou! Para de rir de mim! Para de rir de mim! Não! Não! Para de rir de mim! Não! Então eu vou comprar o Piu! Não! Não comprei, não! Eu vou comprar o Piu! Vou mostrar o Piu! Pois a gente vai só correr! Tá bem, mas... É, a gente vai embora! Vamos correr! Vem cá! Vamos correr! Vem cá, vovô! Vem, vem! Sofia, olha aqui, ó! Piu! Viu, Sofia? Piu! 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 Não gostou! Ai! É um aspirito isso aqui! Piu! Piu! Piu com isso! Piu! Aqui, ó! Aqui, aqui, aqui! Me espera! Tchau! 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 Não vamos esperar! Vamos embora! Não espera, não! Vocês não vão me esperar, não? Não vamos contar o caminho, não! Não vamos contar para aprender! Então eu vou chamar uma Nuki! Não! Não! Eu vou chamar a Nuki! Não chama! Chama, não! Pronto, chamei a Nuki! Não! Viu? Agora todo mundo perdeu, viu? Agora me conta onde é o caminho! Não! 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 Não vai o caminho para ele! Eu sei, o caminho é aqui! É aqui o caminho! Não é precisado! É sim, é precisado! Cheguei! Pronto, viu? Viu? Você não consegue me pegar, não, viu? Piu! Piu! O caminho eu sei passar! Não preciso dar sua ajuda para me ajudar, porque o caminho eu sei achar! Eu sei achar o caminho! Ah! Eu sei achar o caminho! Sabe? Eu sei achar o caminho! Piu! Piu! Olha! Amandinha! Amandinha, Niki e Nath! Vocês vão ver agora o piu! Não! Não quero ver! Olha o piu! 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 Caralaba! Amandinha se desequilibrou! Amandinha! Não! Amandinha desequilibrou de novo, Amandinha! Nath, você vai desequilibrar? Cuidado, Nath! Não! Nath, você vai desequilibrar! Olha a menininha, a Samara! Oi, Samara! Oi! 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 A Samara se desequilibrou! Tadinha! Tadinha desce! Ai! A Nath, oi, Samara! Oi! Oi! Tá todo mundo se desequilibrando! Tá todo mundo se desequilibrando agora no spawn! Ih! Fui pra você! Fui pra você! Fui pra você! Fui pra você! Tá todo mundo! Oi, gente! Não vou mais fazer, não, tá bom? Lá, que saia aqui em cima! O que foi, Nath? O que foi? Eu tô lá em cima do mapa! Nath, me ensina como é que chega em cima do mapa? Ensina! Ai! Eu consegui chegar em cima! Olha o pezinho! Pulando altão! Pulando rapidão! Tirando a mola pra não cair no chão! Oi, gente! E agora? Aperta o botão! Vem assim! Ô, Niki, não desequilibra não, tá bom, Niki? Não! Ô, Niki, cuidado pra não desequilibrar, tá bom, Niki? Tá bom? Tá bom? Vou não! Fica em paz! E agora? Aqui, ó! Aperta o botão aqui! Eu caí na lava! Ô, Niki, como que faz você não cair na lava? Niki, conta! Não conta, Niki! Que lava! Não conta! Niki, se você não contar, eu vou desequilibrar! Não conta, Niki! Eu não vou contar, tem que descobrir sozinha! Não, conta! É, isso aí! Niki, conta! Niki, conta! Eu nem preciso, eu vou comprar o Skip pra passar! Apareci, viu? Viu? Apareci, viu? Não valeu! 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 Não valeu! Valeu! Não! E eu vou mostrar outra coisa que meu tio me deu de presente! Olha aqui, ó! O que? Miau! Miau! O tapete! Não, não é o tapete, não! Miau! É sim! Ah! Ah! Caiu! Não caí, não! Eu... Caí! Eu vou fazer um speedrun agora, gente! Vamos fazer um speedrun, speedrun? Vamos! Espera um pouco, eu tô chegando! Me espera pra gente fazer o speedrun junto! Tá bom! Me espera! Me espera fazer o speedrun junto! Eu não vou usar mais o tapete, não, tá bom? Não vou não, tá bom? Você tá ousando! Tô não! Miau! Tá sim! Tô não! Miau! Ah, tá ousando o mesmo! Tô não! Prova! Eu vim! Prova! Eu vim! Prova! Eu vim! Todo mundo viu! Prova! Xixi, xixi! Olha! Olha o vovô! Oi, vovô! Cadê o vovô? Vovô! Gente! Aqui, o vovô aqui! Ele não veio não, gente! O meu jogo bugou! O meu jogo bugou e não veio o vovô! Que sorte! Que sorte! Não veio o vovô não! Bugou! A gente... Tem o vovô gigante! Tá vindo o vovô, gente! Eu tô sentindo! Eu tô sentindo o vovô! Eu viro o vovô! Tem o vovô pequenininho! Eu viro o vovô! Virou o vovô! A cópia! Barata! Não, seu cópia barata, não! Você não é o vovô de verdade! Não, seu cópia barata, não! 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 Ô, gente! Eu acho que eu viro o vovô! E eu vou ter que bugou, bugou! Você viu que bugou, né? Bugou, né? Mas nós... Escapamos! Super!